Fala galera, eu sou um cara qualquer, trazer mais um caso aqui para vocês, dessas pessoas que não conseguem vencer, não conseguem sair bem no esporte, tem que inventar moda, apertar o botãozinho do easy, jogar no easy, é o que esse pessoal está fazendo, olha só pessoal, o homem framboesa definido para competir no campeonato nacional, de pola aquático feminino pela segunda vez, e isso aqui cara, é um escárnio, a gente sempre fala, enquanto as mulheres permitirem isso, isso vai continuar acontecendo, porque o esporte feminino, só vai continuar acontecendo enquanto mulheres jogam, se mulheres simplesmente falarem que não vai jogar, não tem mais esporte feminino, e é o que deveria acontecer, que um homem identificado como framboesa, deve competir em um campeonato nacional de pola aquático feminino, neste fim de semana, logo depois de se tornar campeão de xadrez feminino em Michigan, ai cara, é brincadeira, é campeão de xadrez feminino, é campeão de pola aquático, Alícia, anteriormente Johnny Pans é um membro estrela do time pola aquático feminino da Universidade de Michigan, cara, isso aqui tinha que ser, assim, nacionalmente comentado, falando assim, cara, toma vergonha a universidade, toma vergonha, vocês que não deveriam permitir isso também não, que ó, Pans de 31 anos deverá participar no National Collegiate Water Polo Championship, de 24, que será realizado de 3 a 5 de maio no Texas, a competição inclui 16 equipes sediadas nos Estados Unidos que disputam o título nacional feminino em seu esporte, engraçado que aqui fala, né, que o clube de pola aquático dele, né, da Universidade de Michigan, a conta oficial nomeou ele recentemente como jogador da semana, gabando-se também dele ter sido campeão estadual de xadrez na categoria feminina, ai cara, que loucura que a gente tá vivendo, é Lady Ballers purinho, cara, Lady Ballers, se vocês não assistiram, é, eu recomendo bastante porque aquilo lá é o que tá acontecendo na realidade, é que o Pans também competiu na equipe da Universidade de Michigan em 23, período em que conquistou o título nacional feminino contra a Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, aí aqui fala, né, a matéria fala assim que a gente não sabe quando que ele passou a se identificar como framboesa, mas existem postagens de 2013 no Facebook que amigos ainda chamam ele, né, pelo nome de nascimento dele, que ele veio da Holanda, e aqui fala assim também que de acordo com ICOMS, né, que é o Conselho Independente de Esportes Femininos, os pais dos adversários, no caso as adversárias de Pans, confirmaram que ele utiliza os vestiários e instalações femininas quando compete, exatamente, a gente tem a framboesa lá nos vestiários, é, nas instalações, onde as outras mulheres ficam, aqui ó, abre aspas, pra uma mãe aí de uma das atletas que competiram contra a framboesa, que é o meu marido e eu vimos primeiro, parado ao lado da piscina, antes do primeiro jogo, olhamos um para o outro, surpresos e imediatamente soubemos que era um cabra, vou falar assim, tá, um cabra, diz ela acrescentando, observei a Alicia bastante durante o torneio, em parte por preocupação com as mulheres e também me perguntando como seus companheiros de equipe agiam perto dele, no caso as suas companheiras, tá pessoal, aqui é a legenda que estraga tudo, que é o Jennifer, que no caso é um nome fictício que eles deram pra mãe dessa atleta que competiu, falou o seguinte, ela diz que ficou angustiada com a ideia de que sua filha poderia ter sido forçada a participar contra um cabra e ficou aliviada quando o confronto não se concretizou, então ela pensou assim, cara, minha filha vai enfrentar aí esse framboesa, só que acabou que a chave não bateu e o time da filha dela não enfrentou, mas a filha de muita gente enfrentou aí o framboesa, então nenhuma dessas mulheres sabe inicialmente que um homem tinha permissão para jogar, observou Jennifer, muitos jogadores do time da minha filha ficaram quase em choque com a situação e conversaram entre si sobre o desconforto com isso, mas que eu saiba, ninguém falou com os organizadores do torneio, eles sentiram que nada seria feito, visto que isso era permitido com base na política, na verdade já foi permitido ano passado, não mudaria agora, acontece que o que? Elas tem que começar a boicotar isso, enquanto elas não baterem o pé e falarem, a gente não vai jogar, vai desclassificar? Desclassifica, mas a gente não vai aceitar essa injustiça, enquanto não for definido isso para todos os esportes, em todas as categorias, vai continuar aí, é, framboesa, apertando o botãozinho easy e vencendo todas as competições, olha só aqui que loucura, que em janeiro de 24, a CWPA divulgou uma política para atletas framboesa, que permitia explicitamente que homens competissem em categorias femininas, a política diz, abre aspas, atletas framboesas que se identificam com mulheres, são elegíveis para competir tanto na liga mista, quanto na liga feminina, olha que palhaçada cara, que palhaçada, aí é aquele negócio, eles tem que fazer uma carta, se auto-identificando, tem que levar os exames falando que a testosterona deles está no nível e tal, mas a gente sabe que isso não muda a vantagem que eles têm, por terem nascido, crescido, com os hormônios que fazem sim diferença no corpo, que o Smith continua, que apesar do polo aquático ser um desporto de alto contato, as atletas femininas foram atiradas a água sem qualquer divulgação dos riscos adicionais de competir contra um homem, então mais uma vez aí, essa framboesa vai participar nessa competição agora em 2024, e se as mulheres não agirem, se as mulheres não baterem o pé, se as mulheres não boicotarem todos os esportes, isso vai continuar acontecendo, aqui ó, eu peguei só essa imagem aqui, que fala o seguinte, todas as mulheres devem boicotar, em todos os times, você não pode ter um esporte feminino sem mulheres, exatamente, enquanto a gente tiver aí, mulheres aceitando competir, mesmo sabendo da desvantagem que ela leva, vai continuar a ter casos e casos, e cada vez mais casos a esse respeito, mas é isso aí, eu quero saber da sua opinião, não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar, a gente se vê na próxima, falou, valeu e até. Tchau, 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 tchau.